Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou a professora Marcela Cunha. E a nossa aula de hoje é de Matemática, com o tema Ordenação e Sequências Numéricas. Você já viu falar em reta numérica? A reta numérica é uma reta numerada, usada geralmente para medir distância. E eu trouxe aqui para vocês um objeto que representa muito bem essa reta. E talvez vocês conheçam. É a régua. A régua é uma reta numérica. Temos aqui uma casa, a casa da amiga Ana. E na mesma rua da casa de Ana, tem uma escola. Ana vai para a sua casa de um em um na reta numérica. Vamos lá contar? Toda reta numérica começa com zero. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Ana vai para a escola numa reta numérica de um em um até vinte na ordem crescente. Ou seja, ela vai da direita para a esquerda. Ana chegou na escola. Ela está estudando, brincando e aprendendo muitas coisas legais. Agora, Ana precisa ir para a casa na mesma reta numérica, só que em ordem decrescente. Que é da direita para a esquerda. Vamos lá contar? Vinte, dezenove, dezoito, dezessete, dezesseis, quinze, quatorze, treze, doze, onze, dez, nove, Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um e zero. Ana agora vai para a casa na reta numérica da direita para a esquerda, contando de vinte até zero. Agora aqui temos uma outra reta numérica, contando de dois em dois. Quando nós contamos de dois em dois, a gente pula uma casinha. Vamos lá contar? Como eu já falei, toda reta numérica começa com o número zero. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito e vinte. Agora vamos prestar atenção na corrida dos carros. Quem vai chegar primeiro na reta numérica, contando de dois em dois até vinte? Quem venceu foi o carro da cor verde, porque ele foi mais rápido, porque foi contando de dois em dois. Temos aqui outra reta numérica, só que agora vamos contar de cinco em cinco. Cinco, cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta, trinta e cinco, quarenta, quarenta e cinco, cinquenta. Aqui é a casa do João. Na mesma rua do João, tem um parque de diversão. E João vai para o parque de diversão contando de cinco em cinco na reta numérica. Agora, vamos contar na reta numérica de dez em dez? Vamos lá? O sapinho pulou de dez em dez na reta numérica, contando até chegar ao número cem. Agora é a hora da nossa brincadeira. Vamos lá? Mico, ele está muito triste, porque está com muita fome e ele precisa comer vinte bananas para encher sua barriga. Mas ele percebeu que está faltando bananas. Vamos lá descobrir, junto com o Mico, qual o número que está faltando para completar as bananas. Um, dois, três, e agora qual será o número? É o número quatro. Um, dois, três, quatro. Agora é o número cinco. Vamos contar novamente, para a gente achar o número que está faltando. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso mesmo! É o número seis. Temos aqui agora seis, sete, oito, nove, dez. Qual será o número agora, depois do dez? É o número onze. Depois do onze, é o número doze. Vamos contar novamente lá do começo, de um até achar a banana do Mico. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Depois de quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. O Mico encontrou todas as bananas e está muito contente, porque vai comer e encher a barriguinha. Agora, vamos completar a sequência numérica contando de dois em dois. Vamos lá? Começa com o número dois. Dois, mais dois. Faça a conta aí. Isso mesmo! É o número quatro. Dois, quatro, seis. Seis com dois. Pega dois objetos aí, coloque seis dedinhos na mão e conta com mais dois objetos. É o número oito. Dois, quatro, seis, oito, dez. Doze, doze, quatorze e o número dezesseis. Vocês são muito espertos. Vamos agora completar a sequência numérica contando de cinco em cinco. Temos aqui cinco, dez. Dez mais cinco. Um. É o número quinze. Quinze, vinte. Vinte, vinte mais cinco. Vinte e cinco. Trinta, trinta e cinco. Quarenta, quarenta e cinco. Cinquenta. Contamos de cinco em cinco até chegar cinquenta. E agora, chegou a hora do nosso desafio. Desenhar uma reta no chão. Marque-a de zero a dez. Em seguida, suba em cima da reta. Se posicione sobre o número seis. Conte três passos para a direita. Pare. Identifique o número de sua posição. Volte para o número seis. Dê três passos para a esquerda. E identifique sua nova posição. Nossa aula chegou ao final. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a sequência numérica, sobre a reta. Até a próxima, meus amores! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!